Você sabe por que o Roger tem essa porta bloqueando o seu ofício. Eu acho que eu seria fenomenal na sua rede. Eu preciso saber que você é lojal. Eu preciso que você encontre uma maneira de provar. Ninguém vai te acreditar. Eles te chamam de lia. Nós podemos fazer isso juntos. Todos nós. Eles se uniram. A grande bomba foi derrubada hoje. Para revelar... Eu tenho nomes. Prontos para ir à guerra? Oh, sim. O Escândalo. 16 de janeiro, 2 Cinemas.